Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Vocês percebem que Dom Alberto, portanto, não está aqui com vocês, ele está estes dias em viagem e, portanto, me deu mais uma vez a satisfação de poder estar aqui com vocês para refletir sobre assuntos que dizem respeito à nossa vida de fé, nossa vida pastoral, nossa vida prática do dia a dia, como podemos viver a nossa espiritualidade ao longo daquilo que é a nossa fé como resposta ao amor que Deus tem por cada um de nós. Dom Alberto, sempre quando me convida a fazer o programa, ele ou propõe algum tema que ele gostaria que eu pudesse refletir com vocês ou então ele deixa livre para que eu possa também decidir aquilo que seria um programa, um tema adequado para os programas que pertencem a ele. E, dessa forma, ele deixou livre nessa série de programas para poder falar e, pensando sobre o que falar para vocês ao longo desses programas, pensei em falar de um assunto que percebo ao longo das palestras e conferências que nós vamos dando por aí, aquilo que suscita o interesse de nós cristãos, que é justamente a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica quando fala do agir cristão, ou seja, da moral cristã, o nosso comportamento. A terceira parte do Catecismo da Igreja Católica fala justamente dos mandamentos, ou seja, como nós vivemos, como nós devemos entender os dez mandamentos em nossa vida e, antes de falar dos dez mandamentos, o Catecismo dá uma síntese daquilo que nós deveríamos entender sobre o nosso comportamento humano segundo a nossa doutrina católica, doutrina cristã. E o que é interessante é que muitas vezes dizem respeito até a determinados assuntos que são de nossa curiosidade, muitas vezes nós não escutamos por aí, temos até vontade de poder perguntar, mas não temos oportunidade de poder perguntar aquilo que diz respeito a esses temas que nós iremos falar aqui, ou seja, nós iremos falar sobre liberdade, sobre consciência, como nós devemos entender um comportamento do ponto de vista moral, do ponto de vista imoral, ou seja, por que falar sobre isso? Porque todos nós sabemos que em determinados momentos de nossa vida nós somos convidados a pregar a Palavra de Deus, somos convidados a poder ter a arte de anunciá-la, de poder proclamá-la e, sobretudo, de falar aonde ela precisa chegar, mas é claro que o próprio Jesus Cristo também nos convidou não somente a falar, mas a testemunhar com a própria vida. E por isso o Catecismo da Igreja Católica, muito interessantemente, ele fala, na terceira parte, sobre o nosso comportamento humano. Na primeira parte, ele fala sobre o conteúdo da fé, ou seja, nós acreditamos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e Céu da Terra, acreditamos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e toda a sua história, depois cremos no Espírito Santo, daí nós vamos vendo na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Portanto, a síntese, de fato, de tudo aquilo que nós vamos vendo ao longo do que é a nossa profissão de fé, o conteúdo da nossa fé. Depois que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o Jesus Cristo, nós conhecemos o Espírito Santo, então, nós vamos celebrá-los no culto, e esse culto, portanto, é a liturgia. Liturgia é o ato pelo qual eu presto um culto a Deus, ou seja, o ato pelo qual eu presto um ofício, presto ou faço um ato realmente voltado para Deus como o meu Criador, nós que somos a sua criatura. E daí o Catecismo fala, na primeira parte, sobre a liturgia, o que é liturgia, como nós devemos celebrar a liturgia, onde celebrar, de que forma, para que depois fale dos sacramentos. Sacramentos, sinais visíveis de Deus em nossa vida. Mas é claro, o Catecismo, então, considera que não basta somente crer e cultuar, mas é necessário fazer com que esse conhecimento e este culto continue na vida e no comportamento de cada cristão. E daí, então, a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, contextualizando aquilo que ele é, fala justamente do comportamento humano. Essa terceira parte, que tem como título a dignidade da pessoa humana, primeiramente fala do homem imagem de Deus. Se você tem o Catecismo da Igreja Católica na sua casa, você pode nos acompanhar, então, nos parágrafos que nós iremos começar, 1699, 1615. Esses parágrafos, então, falam sobre aquilo que é, de fato, o conteúdo de todo o comportamento humano a partir de determinados temas que dizem respeito à nossa moral, ao nosso comportamento, para que, dessa forma, nós entendamos, então, o que são os mandamentos. E daí, o primeiro capítulo da terceira parte, do Catecismo da Igreja Católica, que fala da dignidade da pessoa humana, fala o homem imagem de Deus. E, antes de tudo, nos fala sobre o que é essa dignidade humana. Nós falamos de dignidade humana, falamos que somos todos convidados a poder viver a nossa dignidade humana em nossos comportamentos, em nossos pensamentos. Mas o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre dignidade humana, embora que, dessa forma, partindo da pessoa, nós entendamos o seu comportamento. Ou seja, todo o nosso agir, tudo aquilo que nós fazemos diz respeito a um objetivo que cada um tem, que é aquele objetivo, a vida. Ou seja, a dignidade, viver bem, viver dignamente. E daí, então, o que o Catecismo nos fala? A dignidade da pessoa humana fundamenta-se na criação, imagem e semelhança de Deus. Então, nós sabemos que, para nós, católicos cristãos, em toda a doutrina que nós acreditamos na nossa religião, nos fala que o fundamento da nossa dignidade humana está no fato de que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. É muito forte dizer essa expressão, somos imagem e semelhança de Deus, que nós encontramos no livro do Gênesis. Pelo próprio fato de que, se nós somos imagem e semelhança de Deus, não teríamos a coragem, pela nossa própria sensibilidade de fé, de poder atentar ou fazer alguma coisa contra a imagem de Deus. Todos nós sabemos da nossa sensibilidade no que diz respeito à própria figura de Deus, àquilo que Deus significa na vida de cada um de nós. E daí, então, se nós não teríamos coragem de poder atentar contra a imagem de Deus, sobre a própria pessoa de Deus, imaginemos considerar a pessoa humana, aquela que convive conosco, aquela que está conosco, imagem e semelhança de Deus. E ele mesmo, no livro do Gênesis, capítulo 1, então fala, foi criado e os criou a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança os criou. E a dignidade humana, portanto, se fundamenta na imagem e semelhança que nós temos de Deus. dotada de uma alma espiritual e imortal, de inteligência e de vontade livre, a pessoa humana está ordenada para Deus e chamada com a sua alma e seu corpo a bem-aventurança eterna. Então, o Catecismo fala sobre o que nós entendemos por conceito de homem, aqui se fala de homem e mulher, quando o Catecismo fala de homem não é só homem, sexo masculino, mas quando fala de homem fala da criação humana que compreende homem e mulher. E daqui então, o Catecismo nos fala que o homem é dotado de alma espiritual e imortal. Inteligência e vontade livre E a pessoa humana está ordenada para Deus e chamada com a sua alma e o seu corpo a bem-aventurança eterna. E o Catecismo vai nos falar então sobre o que significa esta bem-aventurança. Bem-aventurança nós encontramos nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e daí nós vamos vendo o quê? Como o homem, portanto, alcança esta bem-aventurança? Todos nós sabemos que Jesus no discurso que ele faz sobre as bem-aventuranças nós conhecemos quase a memória o que são as bem-aventuranças bem-aventurados os pobres e espíritos porque verão a Deus bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados bem-aventurados os que são perseguidos e marginalizados por causa do meu nome porque encontrarão misericórdia bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados bem-aventurados os aflitos porque serão consolados ou seja, é como uma proposta de dignidade humana que Jesus oferece a todo aquele que tem a consciência do que significa o que vivemos e para quem vivemos e daí então aquilo que nós vivemos tem uma consequência prática aquilo que nós acreditamos tem uma consequência comportamental poderíamos assim dizer na vida de cada um de nós e por isso então como é que este homem alcança essa bem-aventurança? Como eu posso ser consolado? Como eu posso ver a Deus? Como eu posso ser puro de coração? Como eu posso receber o prêmio da vida eterna? Como eu posso receber a salvação? Como eu posso receber a misericórdia? Então, o Catecismo nos fala que o homem alcança a bem-aventurança em virtude da graça de Cristo que o torna participante da vida divina então aqui o Catecismo já nos dá a entender que para alcançar essa bem-aventurança é necessário, antes de mais nada conhecermos a Jesus Cristo conhecer a Jesus Cristo provoca em nós essa graça o que é esta graça para a teologia para a nossa reflexão teológica? a graça é a participação nossa participação na vida divina de Deus a graça, eu sempre tive a oportunidade de poder refletir em determinadas conferências ou palestras por aí que a graça é como um convite de uma festa ou seja, você prepara uma festa você tem uma lista de convidados você convida determinadas pessoas e para que essas pessoas entendam que foram convidadas para essa festa você então dá um convite dizendo dia, hora para que aquelas pessoas possam então, naquele determinado dia naquela hora poderem entrar na festa com um convite a graça poderia ser comparada é claro, a graça tem uma dimensão muito mais profunda teologicamente porém, a graça é como esse convite de casamento a festa é a vida divina de Deus é aquilo que Deus nos transmitiu na pessoa de Jesus Cristo e a graça, portanto é esse convite que lhe dá a cada um de nós para que participemos daquilo que ele é na sua identidade na sua vida divina olha que bonito esse conceito portanto, de graça e dessa forma a graça significa então o convite a participar da vida divina de Deus nós vamos vendo então que para que o homem alcance essa bem-aventurança ele vai alcançá-la em virtude da graça que Cristo oferece para cada um e o torna participante da vida divina Cristo no Evangelho indica aos seus o caminho que conduz a felicidade sem fim que são as bem-aventuranças o que nós acabamos de dizer bem-aventurados aqueles perseguidos bem-aventurados que tem fome e sejam de justiça bem-aventurados os que choram daí a graça de Cristo opera em cada ser humano que seguindo a reta consciência procura e ama o verdadeiro e o bem e evita o mal ou seja vocês percebem que a bem-aventurança então é o modo pelo qual nós alcançamos a vida de Deus fazendo determinado comportamento fazendo determinada proposta de vida para cada um de nós e daí então nós iremos nessa primeira parte poder falar então segundo o catecismo da igreja católica o que significa as bem-aventuranças porque é nelas que se fundamenta depois aquilo que nós iremos dizer como discurso de comportamento discurso da moral cristã nós nos comportamos nós procuramos viver um tipo de comportamento para alcançar justamente essas bem-aventuranças nós voltaremos logo mais com o programa conversa com o meu povo voltamos com o programa conversa com o meu povo falando sobre a terceira parte do catecismo da igreja católica que fala sobre a dignidade humana sobre o nosso comportamento ou seja como devemos ver a luz da fé cristã a luz da nossa doutrina o que é o comportamento do ser humano que possui uma dignidade portanto vive essa dignidade ou vive em função de poder adquirir sempre essa dignidade em sua vida e onde essa dignidade se fundamenta justamente a partir das bem-aventuranças como nós falávamos no bloco passado daí nós explicávamos que as bem-aventuranças estão no centro da pregação de Jesus o catecismo da igreja católica então para quem está nos acompanhando com o texto do catecismo estamos no parágrafo 17 e 16 do catecismo da igreja católica terceira parte que fala sobre a dignidade da pessoa humana o homem imagem de Deus e daí então nós vamos vendo por que as bem-aventuranças então são importantes para nós explicávamos que as bem-aventuranças são o fundamento da pregação de Jesus no que diz respeito à dignidade nós vivemos alguma coisa para alcançar uma outra e dessa forma então vivemos em função do alcance disso e o que nós pretendemos alcançar nas bem-aventuranças e Jesus então no próprio conteúdo das bem-aventuranças nos fala as bem-aventuranças sendo estando desculpem no centro da pregação de Jesus retomam e aperfeiçoam as promessas de Deus feitas a partir de Abraão ou seja mostram o próprio rosto de Jesus caracterizam a autêntica vida cristã e revelam ao homem o seu fim último do agir ou seja a bem-aventurança eterna ou seja nós percebemos então aqui segundo o cantacinho da igreja católica que as bem-aventuranças mostram o próprio rosto de Jesus ou seja a proposta de Jesus para nós bem-aventurados os perseguidos porque serão bem-aventurados que tem fome e sede de justiça porque alcançarão serão saciados ou seja bem-aventurados aqueles que porque alcançarão daí é a proposta portanto de Jesus depois caracterizam a autêntica vida cristã ou seja pelas bem-aventuranças nós podemos perceber aquilo que de fato é a vida de um cristão como esse cristão vive segundo a sua convicção na fé em Deus na fé em Jesus Cristo e daí então ele sabe que tem um resultado na sua vida revelam ao homem o fim último do seu agir eu vivo aqui nesta terra as dificuldades as alegrias porque eu sei que elas têm um fim ou seja elas têm um objetivo em nossa vida que é o objetivo da vida eterna da felicidade eterna e daí então nós vamos entendendo que esse fim último do nosso comportamento do nosso agir é a bem-aventurança eterna o Catecismo vai nos falar qual é a relação então entre as bem-aventuranças e o desejo humano de felicidade ou seja como ver as bem-aventuranças com o desejo de felicidade de cada um de nós todos nós independente se temos religião ou não mas todos nós desejamos a felicidade desejamos ser felizes e daí então ver nas bem-aventuranças também uma relação profunda de felicidade é possível de encontrar e daí nós vamos ver que as bem-aventuranças respondem ao desejo inato de felicidade que Deus colocou no coração do homem para o atrair para si e que só ele pode saciar então as bem-aventuranças são a expressão daquilo que Deus coloca no coração de cada um de nós para que dessa forma então nós entendamos que de fato vivemos aqui nessa terra em função daquilo que é o prêmio da vida eterna no céu a bem-aventurança eterna assim chamado pelo Catecismo da Igreja Católica e então o que é a bem-aventurança eterna? a bem-aventurança eterna é a visão de Deus na vida eterna em que seremos plenamente participantes da natureza divina significa que aqui nesta terra nós vivemos sabendo que um dia nós iremos contemplar Deus face a face nós aqui nesta terra vivemos de fé o que é a fé? a fé é acreditar que Deus existe mesmo ele não podendo ser visto ou percebido nos nossos sentidos mas nós sabemos que ele existe por meio da palavra que nós temos a palavra de Deus a Sagrada Escritura e por meio da Igreja daí então o que significa? que apesar de não o vermos diretamente um dia nós iremos vê-lo e daí então toda a nossa vida a função de tudo aquilo que nós vivemos está de fato relacionada a essa visão de Deus e nós encontramos isso na segunda carta de São Pedro na segunda carta de São Pedro capítulo 1 versículo 4 da glória de Cristo e da felicidade da vida nós vamos ver meus irmãos e irmãs então que o Catecismo nos fala que as bem-aventuranças ultrapassam as capacidades humanas é um dom sobrenatural e gratuito de Deus como a graça que a ela conduz é interessante o Catecismo falar então aqui sobre um dom sobrenatural e gratuito de Deus que ultrapassa as capacidades humanas em que sentido de que tudo que nós vivemos em relação a nossa fé muitas vezes não pode até mesmo ser entendida pela nossa razão humana basta simplesmente experimentar e sentir em nossa vida daí então essa realidade é muito presente a bem-aventurança prometida coloca-nos perante escolhas morais decisivas em relação aos bens terrenos estimulando-nos a amar a Deus acima de tudo aqui o Catecismo está então nos falando que nessa forma se nós sabemos o que são as bem-aventuranças e sabemos o benefício daquilo que nós vivemos em relação a alguma coisa então quando nós sabemos o que nós podemos esperar nós moldamos todo o nosso comportamento nós moldamos tudo o que nós vivemos em função daquilo que nós acreditamos daí as nossas escolhas as nossas decisões são moldadas a partir daquilo que nós professamos por meio da nossa fé dessa forma o Catecismo então agora depois das bem-aventuranças fala que o homem ele é livre para poder decidir e escolher por aquilo que se apresenta diante dele em questões daí nós poderíamos entender então se o homem é livre o que significa essa liberdade o que é essa liberdade que tantas vezes nós falamos e cantamos até mesmo e vivemos em determinadas situações de nossa vida até mesmo falamos sobre ela em algumas experiências de vida que nós nos deparamos o que é essa liberdade e daí então o Catecismo vai nos falar sobre o que é essa liberdade para que nós possamos escolher nos nossos comportamentos por aquilo que é a bem-aventurança eterna daí então o que é liberdade fala o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos 1730 e 1743 então a liberdade é o poder dado por Deus ao homem de agir e no agir de fazer isto ou aquilo praticando assim por si mesmo ações deliberadas então olha só o conceito de liberdade para nós no Catecismo da Igreja Católica o poder dado por Deus ao homem de agir e no agir de fazer isso ou aquilo praticando assim por si mesmo ações deliberadas a liberdade caracteriza os atos propriamente humanos dessa forma quanto mais faz o bem mais alguém se torna livre daí então a liberdade atinge a perfeição quando é ordenada para Deus suma o bem e a nossa bem-aventurança daí a liberdade implica também a possibilidade de escolher entre o bem e o mal a escolha do mal é um abuso da liberdade que conduz à escravidão do pecado daqui nós estamos vendo o conceito portanto de liberdade nós falamos de liberdade tantas vezes liberdade é fazer aquilo que se quer e é enriquecido o conceito de liberdade à luz da doutrina cristã quando nós vemos que antes de tudo a liberdade caracteriza os atos que são propriamente humanos então significa que todo e qualquer ato que eu pratico ele é humano claro porque ele é feito por mim depois quanto mais faz o bem mais alguém se torna livre interessante essa expressão quanto mais o homem faz o bem mais ele se torna livre tornando-se livre portanto ele atinge a perfeição quando essa liberdade esse comportamento é ordenado para Deus suma o bem e a nossa liberdade e a nossa bem-aventurança daí então a liberdade implica também a possibilidade de escolher entre o bem e o mal significa que a liberdade nos coloca na 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 opção ou seja de fazer uma opção por alguma coisa e daí então essa opção é entre o bem e o mal que caracteriza também a realidade que nós vivemos dessa forma então nós iremos ver que a escolha do mal é um abuso da liberdade que conduz a escravidão do pecado portanto meus irmãos e irmãs nós estamos falando sobre os fundamentos que o próprio Catecismo da Igreja Católica nos dá sobre o nosso comportamento humano partindo do conceito de dignidade humana para que dessa forma então chegamos às bem-aventuranças que é a carta vamos dizer assim magna pela qual então Cristo nos oferece aquilo que podemos esperar quando vivemos alguma coisa quando nos comportamos de determinada forma e daí então é claro que se eu sei aquilo que me espera aquilo que me espera é o objetivo com o qual eu vivo e me comporto na sociedade e na Igreja daí se explica os nossos comportamentos que devem ser ordenados para o bem como nós acabamos de ver quando o nosso comportamento ele é ordenado para o bem então nós praticamos a nossa liberdade porque nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus não fomos criados para o mal o mal justamente ele é o resultado da escolha mal feita que nós fazemos e sobretudo do abuso da nossa liberdade o mal de fato ele é a consequência do abuso da liberdade como nós acabamos de ver aqui não é simplesmente escolher por alguma coisa mas a partir do momento em que eu escolho aquilo que me fará mal então eu não estou vivendo plenamente a minha liberdade e dessa forma então meus irmãos e irmãs nós iremos dar continuidade a esses programas falando sobre a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica falando sobre o comportamento humano o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém